Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. E nessa edição você vai ver. Nome do ministro João Otávio de Noronha é aprovado pelos senadores para ocupar o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Ministros do STJ decidem que agentes do DENIT podem fiscalizar e aplicar multas a motoristas flagrados em excesso de velocidade nas rodovias federais. E você é adepto a boa pipoca com refrigerante quando vai ao cinema? Pois é, saiba que você pode comprar as guloseimas em qualquer lugar e levar para a sala. No estúdio vamos tirar dúvidas sobre os direitos conquistados pelos casais homossexuais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. A gente começa o programa com uma boa notícia para os consumidores. Quando for assistir a um filme nas telonas, você pode comprar a pipoca, por exemplo, onde quiser. O Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de uma rede de cinema de São Paulo que proibia que as pessoas entrassem com comida comprada em outro lugar. A terceira turma do STJ considerou abusiva a prática de impor a quem vai ao cinema de comprar, por exemplo, pipoca exclusivamente vendida pelo estabelecimento. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou que a prática se trata de venda casada, prejudicando os direitos do consumidor, já que não é dada a opção de comprar produtos fora, que podem até ser mais baratos. O Código do Consumidor, ele proíbe esse tipo de prática. Ele não proíbe promoções, mas ele proíbe esse tipo de prática. Venda casada, que é o seguinte, você é ser obrigado a consumir um determinado produto para ter acesso a outro. O caso começou a ser discutido na Justiça de São Paulo, quando uma rede de cinemas proibiu o consumo de alimentos que não fossem vendidos pela empresa. O Ministério Público entrou com a ação e o Tribunal de Justiça do Estado proibiu a fixação de cartazes que alertavam os consumidores a não entrar nas salas com bebidas e alimentos que não fossem vendidos ali. Com a decisão do STJ, os consumidores ficam à vontade para escolher onde vão comprar os alimentos que desejam levar para o cinema. Eu acho chocolate, chocolate é uma boa ideia. E os doces principalmente, né, que é bem legal você assistir um filme comendo um doce. Levar salgadinhos, levar frituras, sanduíches, bolo assado, essas coisas. O Ministério Público de Minas Gerais queria condenar empresas de TV a cabo por cobrar taxa adicional pela instalação e mensalidade de ponto extra de TV por assinatura. Mas aqui no STJ, os ministros rejeitaram o recurso. Saiba agora o porquê. O Brasil tem mais de 18 milhões de acessos de TV por assinatura, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. O ponto extra é um pedido cada vez mais comum às operadoras por ser uma alternativa para o consumidor ficar ligado na programação da TV em diferentes ambientes. O que poucas pessoas sabem é que uma resolução de 2009 da Anatel proíbe a cobrança de mensalidade por ponto extra. A única cobrança que pode ser feita é pela mão de obra do serviço, instalação ou manutenção. Mas os ministros do STJ recentemente rejeitaram um pedido que veio do Ministério Público de Minas Gerais. Ele queria a condenação de empresas de TV a cabo pela cobrança adicional de ponto extra. É que o pedido do Ministério Público foi feito antes da regulamentação da Anatel sobre o assunto. De acordo com o relator, ministro João Otávio de Noronha, o recurso não pode ser aceito porque havia o reconhecimento da legalidade da cobrança até 2009. Por isso, não é possível a devolução de valores ou indenização por dano moral coletivo. Mas é bom lembrar que para novos contratos, o ponto extra não pode ser cobrado. A empresa que oferece plano de saúde para funcionários não pode ser parte em ação judicial proposta por ex-empregado, que pretende continuar com o benefício depois de ser demitido sem justa causa ou quando se aposenta. Após ter sido demitido, um funcionário entrou na justiça contra a empresa onde trabalhava e a operadora do plano de saúde para permanecer com o benefício que era oferecido a todos os empregados, nas mesmas condições de quando trabalhava. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a multinacional é apenas intermediária dos serviços de saúde e não poderia ser parte no processo. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Na decisão, os ministros explicaram que a empregadora é apenas a intermediária que deve defender os interesses dos usuários e não da operadora. Portanto, a multinacional não pode estar, em casos de demandas judiciais, no mesmo polo do plano de saúde. Esse advogado explica que existe uma normativa da Agência Nacional de Saúde que diz que quando o empregado aposenta ou é demitido sem justa causa, ele pode continuar por um período com o plano de saúde. Alguns critérios para o servidor aposentado, se ele contribuiu por mais de 10 anos, ele pode continuar usufruindo por aquele plano de saúde coletivo da empresa pelo período que ele desejar, enquanto a empresa estiver fornecendo e negociando. Se ele foi contribuinte para aquele plano coletivo por um período inferior a 10 anos, para cada ano de contribuição ele tem um ano de gozo de poder estar usando o plano coletivo. Lembrando, ele sempre tem que estar arcando com a parte dele. O STJ ainda manteve o entendimento de que o ex-empregado tem direito às mesmas condições do plano de saúde da época em que trabalhava, mas com valores reajustados de acordo com a faixa etária. Semana Nacional Antidrogas. A campanha falou sobre o consumo e divulgou ações de combate às drogas no país nessa última semana. Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça atua para inibir o tráfico. De janeiro até maio deste ano, já foram mais de 6 mil julgamentos sobre o tema. São milhares de decisões no STJ que aumentaram a pena por tráfico de drogas. Só no ano passado foram mais de 17 mil casos julgados. Até maio deste ano, o número chega a quase 7 mil. O tribunal atua com base na jurisprudência sobre a Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas. Ela prevê o aumento de penas para o tráfico de um sexto a dois terços, quando for, por exemplo, tráfico internacional ou interestadual, quando tiver uso de violência, participação de crianças e adolescentes, ou for praticado próximo a escolas, hospitais e centros de reabilitação. Mesmo com ações da polícia e das decisões da justiça para inibir a venda e o uso de drogas, o consumo ainda é considerado alto. De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado pela ONU em 2015, aqui no Brasil, uma a cada 100 mortes entre adultos é causada pelo uso de drogas ilícitas. Um dos problemas é o acesso ao tratamento, mas com o apoio do governo, parcerias e doações, clínicas de reabilitação e apoio ajudam os dependentes químicos. É o caso da Salvia Si. Criada em 2008, a ONG ajuda de graça quem quer sair da dependência. A Salvia Si nasceu do meu problema pessoal com drogas. Eu queria parar de usar e vi durante um processo terapêutico que a melhor forma de eu alcançar a minha sobriedade seria ajudando o meu próximo. Eu vi as pessoas chegando e saindo pior do que quando chegaram na primeira vez. A gente trabalha com eles aqui dentro de uma nova maneira de viver. Então ele participa de um cronograma de atividades, no objetivo de integrar o comportamento dele, livre do núcleo de drogas. Então para isso ele tem que se permanecer. O tratamento muda e também inspira as pessoas. Clayton teve problemas com o uso e tráfico de drogas. Hoje, livre do vício, ele trabalha para ajudar quem quer mudar de vida. Eu consegui enxergar que estava tudo errado, que eu precisava ter uma resposta, buscar uma resposta, buscar uma melhoria de vida. Hoje, todos aqueles que precisam ou que nos pedem, ou que principalmente que permitem o processo funcionar de tratamento na vida deles, eu tento fazer o meu melhor. Olá, eu sou o Tiago Gomidi. Nesta semana, a Rádio STJ vai falar sobre serviço público, um emprego dos sonhos de muitos brasileiros, salário garantido todo mês e estabilidade. Mas nem sempre foi assim. Houve um período em que os funcionários públicos não tinham uma lei que garantisse os direitos e deveres. Ela só apareceu em 1990 e finalmente estabeleceu as normas para o funcionalismo público. E nós vamos falar também sobre venda casada. No quadro STJ Entrevista, o nosso convidado vai falar um pouco dessa prática, que é proibida no Brasil, mas que aparece de vez em quando, de forma disfarçada em alguns estabelecimentos. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pelo site do STJ no link rádio. No próximo bloco, o assunto é união homoafetiva, o reconhecimento e a conquista de direitos. Não sai daí, eu volto em instantes. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, durante anos, casais formados por pessoas do mesmo sexo lutaram para ter a união reconhecida oficialmente. Ainda hoje lutam para terem outros direitos que são até consequência da união. Nós vamos falar mais sobre isso com a nossa convidada de hoje, a juíza Iracema Parise, juíza de paz. Seja bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada. Antes da gente começar a responder as perguntas enviadas pelo Facebook e também pelo WhatsApp, convido a senhora e a você aí de casa a acompanhar uma reportagem e conhecer duas histórias. Vamos ver. Sonho realizado. Depois de três anos juntos, o casal Danilo e Eduardo oficializou a união. Trocaram alianças em uma emocionante cerimônia. Alguma coisa moveu a gente. E a gente teve um sentimento igual, mesmo antes de se conhecer. A família depois desse dia mudou a postura conosco no tratamento. Então a minha sogra me liga direto, a gente conversa, tem uma outra abertura. É como se agora a gente já fosse apresentado para a sociedade como um casal que a gente sempre foi. Mas agora a gente é reconhecido pela sociedade, reconhecido pela lei. Isso dá uma tranquilidade. A gente não precisa mais provar nada. Isso já está provado perante a lei. Esse reconhecimento que Eduardo fala foi aprovado em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2013. Ela obriga os cartórios de todo o país a converterem uniões estáveis homoafetivas em casamentos civis. Na prática, a resolução autoriza a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Talvez por isso o número de casamentos tenha aumentado. Em 2014, foram registrados quase 5 mil uniões. Aumento de 31,2% em relação a 2013. E quem casa não quer só casa, quer uma família grande, cheia de filhos, fazendo a maior algazar. Esse barulho é constante. Porque não é só um, só quatro. É brincadeira o tempo inteiro, é isso o tempo inteiro. Quando dá o horário da cama, não pode deixar passar, porque a gente chegou no limite. É difícil, mas é muito gratificante. Essa turminha sapeca entrou na vida de Osmi e Carlos Eduardo em dezembro de 2013. Dez minutos depois que o casal entrou para o Cadastro Nacional de Adoção. Juntos há 31 anos, o fato de viverem em uma relação homoafetiva não prejudicou na hora de adotar os quatro irmãos. Nunca imaginei que a gente fosse desse momento que o judiciário está proporcionando. O que o Osmir nunca imaginou vivenciar é que casos relacionados aos direitos de homossexuais chegassem ao judiciário. Em uma decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a adoção de duas crianças a um casal de lésbicas, lá do Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira vez que um tribunal superior reconheceu esse tipo de direito. Na época, o presidente da quarta turma, João Otávio de Noronha, disse que apesar do julgamento ter tratado de um caso específico, ele influenciaria futuras decisões sobre o tema. E é exatamente o que tem acontecido. Apesar de não ter uma lei, o judiciário tem ajudado na consolidação de direitos homoafetivos. Com a promulgação do ECA, o homossexual solteiro, ele adotava sozinho e assumia para si a responsabilidade e cuidava da criança junto com o seu parceiro. E a partir ali de mais ou menos 2005 foi que começaram a surgir os primeiros casais homossexuais, na verdade as primeiras decisões de casais homossexuais pedindo a adoção. Quem é seu pai? Eu, ele e ele. Essa é a nossa família, nossos filhos, nossa pequena Luna, que faz parte da família também. E é um... Muitas alegrias, muitas dificuldades também no cotidiano, né? Mas o amor supera tudo. Muito bom. Vamos responder agora as perguntas encaminhadas pelos internautas e também pelos telespectadores para o Facebook do STJ e também para o nosso WhatsApp. A primeira pergunta é da Jéssica Lima. É sobre adoção, nós acompanhamos também na reportagem. No caso, na adoção de crianças, gostaria de saber como ficam os sobrenomes da criança. O casal pode escolher entre seus sobrenomes qual o que deseja colocar na criança? Pode. Inclusive pode colocar o sobrenome dos dois ou das duas. É isso. Respondida, Jéssica. Vamos para a próxima? Nossa próxima pergunta é do Daniel Hentins. Ele quer saber. Vários países proíbem a doação de sangue por pessoas LGBT. Como essa questão é tratada no Brasil? Os hospitais podem rejeitar o sangue dos homossexuais? Essa questão ainda não está pacificada no STF. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem durante um período de 12 meses, os hospitais podem recusar a doação de sangue. Se um homem, um homossexual, não tiver relações sexuais com outro homem durante um período de 12 meses, não podem recusar a doação de sangue. Mesmo ele declarando que é homossexual? Mesmo ele declarando que é homossexual. Entretanto, esta questão ainda não está pacificada no STF. Ok. Vamos para a próxima? Daniela Mendes, ela quer saber qual a diferença entre união civil e casamento homoafetivo. Seria união estável e casamento civil? Não, união civil e casamento. União civil não precisa de celebração. Já o casamento precisa ser celebrado por uma juíza de paz ou um juiz de paz. E na adoção, já vou até adiantando, geralmente dão prioridade aos casados. A união estável, no caso dos homossexuais, para adoção é válida? Ainda não. Ainda existe muito preconceito. Geralmente, eles preferem, os tribunais preferem os casados. A união. Isso. Vamos para a próxima? Pedro Mafra, ele quer saber que casais homossexuais têm os mesmos direitos para adotar. Existe alguma diferença no procedimento da adoção? Tem os mesmos direitos e nenhuma diferença. Que passa pelo cadastro, pela entrevista? Passa pelo cadastro, tem os mesmos direitos heterossexuais com homossexuais, tem os mesmos direitos e nenhuma diferença. Isso. Para a próxima? Tiago, a nossa pergunta agora é do Tiago, ele mandou pelo nosso WhatsApp, lá de Juazeiro do Norte. Homofobia é crime? Como é tipificado um crime homofóbico? Absurdamente, no Brasil, ainda não é crime a homofobia. E é tipificado como injúria qualificada. Juíza, eu tenho que agradecer a sua presença aqui no nosso TJ Notícias. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer grande e pode contar quando precisar. Estarei à disposição do programa. Muito obrigado. E é isso, olha. Em seguida, a DENIT pode multar motorista por excesso de velocidade em rodovias federais. Os detalhes daqui a pouco, no próximo bloco. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para fazer um alerta a você que gosta de dirigir em viagens. Os ministros do STJ decidiram que agentes do DENIT têm competência para aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias federais. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região havia entendido ser atribuição da Polícia Rodoviária Federal aplicar multas por desrespeito ao limite de velocidade nas rodovias federais. Mas durante a votação de recurso especial na segunda turma do STJ, os ministros mudaram a decisão. O relator, ministro Herman Benjamin, observou que essa atribuição não é exclusiva da PRF. Ele destacou que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos rodoviários da União, estados e municípios também são competentes para fiscalizar e aplicar penalidades nesses casos. Com isso, foram mantidos os efeitos dos autos de infração aplicados pelo DENIT e questionados por um motorista no processo que chegou ao STJ. Se tem uma coisa que os concurseiros precisam ficar atentos é com o edital. Algumas regras podem impedir o candidato aprovado de tomar posse. A disputa para garantir uma vaga no serviço público tem sido cada vez maior. Os cursinhos com as salas sempre cheias. Os candidatos devem estar atentos aos editais dos concursos. É possível questionar a aplicação antes mesmo de fazer a prova. E se houver alguma cláusula abusiva, pode ser aberto um processo administrativo. O edital é a lei do concurso, é nela que estão as regras do jogo. Então, é fundamental que aquele que vai se submeter a um certame conheça plenamente todas as regras do edital. E isso é fundamental até mesmo para que o candidato já nesse primeiro contato possa, de repente, verificar alguma possível ilegalidade, alguma possível regra restritiva. Ele já pode questionar isso até administrativamente perante a organizadora do concurso. Caso alguma das exigências não seja cumprida e o candidato passe na prova, é possível que ele tenha problemas para assumir o cargo e precise recorrer à justiça. Foi o que aconteceu com o candidato aprovado para perito médico-judicial. Os ministros da segunda turma do STJ negaram o mandado de segurança com base no edital, que cobrava conduta ilibada e idônea. E o candidato é réu em um processo que investiga erro médico. Segundo o relator do recurso, o ministro Humberto Martins, não há violação de direito do candidato, pois ao fazer a prova, as pessoas se submetem às regras. E destacou ainda que o médico pode assumir a vaga posteriormente, se considerado inocente. As regras para assumir cargos públicos são previstas em lei. E os recursos dos candidatos são analisados considerando a presunção de inocência, não impedindo a candidatura em definitivo até o julgamento dos réus. Você sabia que quem não paga a pensão alimentícia pode ter o nome incluído na lista de devedores do Serasa? Pois é, a decisão é aqui do STJ. Essa mulher prefere não se identificar, mas nos conta que o pai da filha dela já fez de tudo para não pagar a pensão alimentícia. Ela relata a dificuldade em criar a criança sozinha. De acordo com o novo Código Civil, o dever de fornecer o sustento dos filhos é do pai e da mãe, de forma proporcional aos recursos de cada um. Na falta de um deles, os primeiros na ordem a serem chamados são os ascendentes, como por exemplo, os avós. A gente tem que ver o melhor interesse da criança, a gente tem que ver quem é que pode ajudar. A família é um núcleo que foi feito para ajudar uns aos outros e dentro dessa ajuda estão os alimentos. A pensão é paga até 18 anos, mas a maioridade não extingue o direito automaticamente. Cabe ao beneficiário demonstrar a necessidade em continuar recebendo. O valor a ser pago vai depender de cada situação. Recentemente, aqui no STJ, os ministros decidiram que se o responsável não depositar o valor estipulado para a pensão alimentícia, pode ter o nome incluído no cadastro de devedores do SPC. Além disso, pode ter os bens penhorados e as contas bancárias bloqueadas. Medidas previstas no novo Código Civil. Na última semana, o nome do ministro João Otávio de Noronha foi aprovado para ocupar o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Ele foi indicado por aclamação pela Corte Especial do STJ. O novo Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio Noronha, vai ocupar o cargo pelos próximos dois anos. Foram mais de duas horas de sabatina em que o ministro teve a oportunidade de responder questões sobre metas de produtividade do judiciário, as competências do CNJ, a morosidade da justiça e também a criação de novos tribunais regionais federais. A comissão quis fazer uma radiografia da justiça, da administração da justiça. Fizeram perguntas bastante interessantes no sentido de ver qual a nossa visão, qual a nossa visão de planejamento da justiça. Acho que foi muito bom. A presidente eleita do STJ, a ministra Laurita Vaz e outros nove ministros do tribunal acompanharam a sabatina. Para o novo Corregedor, a palavra de ordem é planejamento. O CNJ vai ter que parar um pouquinho de preocupar só com participação e trabalhar planejamento. Que justiça nós precisamos para que ela seja rápida, eficaz, séria. O nome do ministro foi aprovado no mesmo dia pelo plenário do Senado com 57 votos. A indicação dele seguiu agora para a presidência da República. A posse deve ser no fim do mês de agosto. A segunda sessão do STJ considerou que é indevido o pagamento de direitos autorais pela execução de músicas em festas juninas realizadas em escolas. O ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, alegou que uma escola de São Paulo usou as músicas sem autorização e feriu os direitos autorais de quem compôs as canções. Mas o relator do caso, o ministro Raul Araújo, ressaltou que os eventos juninos promovidos em escolas têm caráter didático e que a instituição não cobrou ingressos de pais e alunos. Durante um julgamento de conflito de competência na primeira sessão, ficou decidido que a 12ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais vai julgar as ações sobre a Samarco e o rompimento da barragem do Fundão em novembro do ano passado. Os ministros também entenderam que a Justiça Estadual deve ficar responsável apenas pelo julgamento de ações locais, como forma de facilitar o acesso à justiça das pessoas atingidas pelo desastre ambiental. E na quarta turma, os ministros decidiram que a editora Abril terá de pagar indenização a uma mulher que teve sua imagem publicada sem autorização em uma revista masculina. Na ação, ela alegou ter se sentido ofendida devido à exposição com conotação erótica. Os ministros aceitaram os argumentos e a editora vai ter que pagar 20 mil reais por danos morais à mulher. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto